Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista hoje para fazer a análise da revareja, está uma análise bem tranquila, uma vez que o resultado vem bem alinhado com o que a gente vem comentando em basicamente todas as análises desde que começou essa troca de controle do grupo ali, tá? Então a empresa, basicamente, é uma empresa que opera varejo, é a dona do Casos Bahia, Ponto Frio e Fabricação de Móveis ali através da Bartira, hoje com várias operações mais incipientes ali, onde entra um banque, que é a operação de fintech, que a ISEP Log, que tem ali um delta que é usado justamente para expandir, podendo operar com terceiros, então pode ser que desenvolva ali uma operação interessante, e não separada, mas complementar ali essa operação da via varejo, ganhando força. E além disso, outras operações ali, como o Distrito e por aí vai, então a gente vê ali vários motores de crescimento, tá? Novamente, a reação do preço descasado com a evolução do resultado, como no trimestre passado, tá? Sem muito para explorar, a gente vê aqui uma evolução forte, e aí eu digo operacionalmente, não com relação ao preço do que a gente já tinha engatilhado, já comentado aqui embaixo na descrição, tá? Avaliado nas análises anteriores, muitas áreas ainda incipientes, e aí justamente a área de distrito, o ISEP Log, o Banque, o próprio Me Chama no Zap, com muito espaço para crescimento, e esse espaço para crescimento aberto por essas áreas ainda sendo incipientes, dá uma visão de longo prazo consideravelmente agressiva, que reflete positivamente no longo prazo da empresa, então vejo como um ótimo investimento, claramente tem no portfólio há algum tempo, e gosto muito disso aqui, em médio e longo prazo, tá? Acho válido dar uma olhada aqui embaixo, na análise do terceiro trimestre de 2020, onde eu justamente listo, é parte dessas iniciativas que tinham sido adquiridas ali mais próximo, entre o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2020, tá? O do Diligence, que a gente passa já justamente para avaliar ali, para dar uma olhada na operação, né? Deixa claro o resultado bem positivo, obviamente esse do Diligence sem os não recorrentes, então assim, não vai ser aquele lucro todo gigantesco de um bilhão que foi falado, por quê? Porque eu pego toda aquela parte de imposto, e por aí vai, de ferido e retiro, para a gente ver de fato o que a operação gerou, né? A gente vê aí um GMV, faturamento, 31% de evolução year-on-year quando eu falo trimestre, 21% de crescimento quando eu falo 2020 versus 2019, tá? Receita líquida com crescimento de 24,5% year-on-year trimestre, não está aí na tela, mas acredita em mim, ambas as evoluções menores, quando a gente pensa quarto trimestre de 2020 versus quarto trimestre de 2019, menor do que terceiro trimestre de 2020 versus terceiro trimestre de 2019. Vale lembrar que o terceiro trimestre de 2019 é uma base pequena para comparação, porque o resultado veio bem negativo justamente pelas mudanças bruscas da nova gestão que tinha entrado ali no segundo trimestre de 2019, tá? A mudança da gestão e, por conseguinte, essa mudança da forma de operar acabou ocasionando ali uma operação mais danificada no terceiro trimestre de 2019, o que cria uma base menor para comparação, o que faz com que no trimestre passado tivesse um crescimento maior. As duas análises, tanto terceiro trimestre de 2019, desculpa, quanto segundo trimestre de 2019, estão aqui embaixo na descrição, o EBITDA ajustado com crescimento de 13%, a margem vai a 7,5%, uma quedinha ali versus o 8,2% do quarto trimestre do mesmo período do ano passado, o anual com crescimento de 33%, e earn year aí sim, 2020 versus 2019, com crescimento considerável, e a margem cresce de 6,8% em 2019, em parte também afetada por justamente essa mudança de gestão, para 8% no ano de 2020. O lucro líquido tem um crescimento agressivo de 166%, quando eu falo earn year ou trimestre, o anual passa de um prejuízo de 480 milhões em 2019 para um lucro líquido de 167 milhões, então é algo que não é determinante, mas não deixa de ser positivo para a operação como um todo. A posição de caixa líquido, como a gente vê na tela, tira a preocupação com a alavancagem, isso daí inclui recebíveis não descontados, eu não vejo como problema, mas é sempre bom citar para deixar claro que ali está incluso recebíveis não descontados. A operação com hedge já feito no que tange estoque, então ela não deve ter problema nenhum de desabastecimento, uma vez que ela já fecha a compra do ano todo com os fornecedores, já tinha fechado, se não me engano, no final do ano passado, para os fornecedores é bom que dá uma garantia de execução de grande parte da produção deles, para eles aqui é garantia de ter o que ofertar na loja. Além disso, a empresa ainda não sentiu o efeito do tão temido pelo mercado, a concorrência é mais forte, vai investir tantos bilhões aqui, vai avançar e blá blá. Eu não vejo propriamente a concorrência ali como algo efetivamente que vai destruir a via varejo, acho que concorrência é mais do que natural e a via varejo opera muito bem, especialmente com essa gestão nova. Além disso, a empresa tem condições de brigar forte ali, de bater de frente no que tange, redução de custo do frete, redução de comissão em marketplace e por aí vai, então a concorrência eu digo que vem, eu não tenho qualquer problema com isso, acho que é mais do que natural do setor e o importante é você ter ali de fato uma empresa que consiga brigar de frente, que é o caso que a gente tem aqui. O resultado positivo, então, dá uma tranquilidade durante o processo de desenvolvimento das iniciativas mais incipientes, então dá uma tranquilidade que a gente vai continuar operando bem enquanto as iniciativas ainda não estão maturadas, e esses motores de crescimento são parte efetivamente importante para o crescimento futuro e é justamente algo que a gente tem que acompanhar. Os principais pontos da evolução estão aí na tela dos motores, o Me Chama no Zap ganhando muita relevância, cada vez mais importante, a gente tem aí os dados mais a fundo para quem quiser pausar, a melhoria nos indicadores de relação com o cliente é bem positiva, então o NPS subindo, o reclame aqui com redução no índice de descontentamento do cliente final, 15% das vendas, quando eu falo em logística, já são com o Same Day Delivery, e isso daí é muito positivo, é algo que eles tinham a tentativa de implementar quando foi feita a análise do terceiro trimestre de 2020 agora, já implementado, e numa quantidade considerável, três versões desse sistema ainda estão para ser implementadas e devem atingir 100 malware delivery, ou seja, entrega na mesma hora, eventualmente, para um percentual. Nesses casos, a empresa está de fato muito focada nessa melhoria da logística, nesse crescimento dessa parte. A estrutura de capilaridade que a empresa já tinha, transformando ali loja em mini-hub, já tendo ali um sistema de transporte consideravelmente avançado, favorece muito essa operação de logística. O serviço de logística para sellers, o envias, também é algo positivo, então começa a fazer o trabalho de logística também para terceiros, isso acaba favorecendo bastante a operação, e mais do que isso, criando mais um braço de crescimento, o crescimento contínuo do banco com redução agressiva do PDD, ainda muito longe de uma maturação, então é uma fintech que ainda tem um espaço considerável para crescer, possivelmente, imagino, eventualmente a possibilidade de um spin-off, de qualquer forma, muito positivo para justamente ajudar ali no financiamento da operação de varejo, da operação como um todo, especialmente com aquela questão do crediário, que é algo bem inerente aqui a Casas Bahia, Ponto Frio e por aí vai. Vale observar os dados de crediário, a redução forte de inadimplência, eu acho que é bem positivo, justamente dá uma tranquilidade de curto, médio prazo, para a gente não ficar preocupado com, nesse momento da pandemia, o aumento dos índices, o retorno da expansão das lojas, incluindo remodelagem em alguns casos, para deixar a loja mais moderna, acho que é justamente uma amostra, um exemplo aí de como a empresa está vendo o mercado, de como eles veem espaço para um crescimento mais agressivo, foi considerável no Marketplace. hoje, com criação de loja seller, de loja para vendedor 3P, em três minutos, então eles deram uma melhorada considerável naquele sistema, justamente facilitando muito a capacidade de operação do 3P, e isso daí foi muito comentado durante a teleconferência, eles querem justamente, eles não querem só ter o Marketplace como uma fonte de popularidade, queimando grana, eles querem fazer grana com isso, eu acho bem positivo, e acho que a empresa é bem capaz. Isso tudo, ainda muito incipiente, culminando em um ganho contínuo de Marketplace, como a gente pode ver na tela, confirmando justamente o acerto estratégico da gestão, que vem consistentemente melhorando a operação, e que tem os pontos principais para 2021 colocados na tela, traçados na tela, eu vejo isso como importante, ah, Cassiano, é só a intenção, é só a intenção, mas a empresa vem, essa gestão vem fazendo justamente o que ele se propõe a fazer, então é algo que dá, de fato, um norte do que a gente deve esperar para os próximos trimestres. Para finalizar, a operação vem evoluindo com força, e consistentemente os motores de crescimento vêm ganhando corpo, e ainda muito incipiente, então dá um espaço considerável para crescer, e esse espaço considerável para crescer deve refletir muito positivamente nas operações, o que é muito interessante para quem é acionista, que é o meu caso, e o caso de alguns de vocês. Minha posição está aqui do lado, estou muito tranquilo com a operação para médio e longo prazo, zero preocupado com essa queda mais agressiva recente no último dois meses, um mês e meio, alguma coisa do gênero, vejo a operação com um longo prazo bem positivo, agora muito mais um exercício de acompanhamento da maturação dos motores de crescimento, vocês podem ver que a análise foi muito mais sucinta, muito mais tranquila, e muito mais só uma passada por cima do que de fato a gente tem que acompanhar a evolução paulatinamente, enquanto está indo na direção certa não é algo que de fato preocupa, muito tranquilo com a operação, como eu disse, e nesse momento eu vejo o ativo como no-brain, eu vejo o ativo como algo que poderia estar em qualquer carteira, uma vez que a gente tem um médio e longo prazo bem positivo, o preço eu ainda vejo como muito descontado, espaço para crescimento muito agressivo, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida lá sem qualquer problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com o maior detalhe, um grande abraço para todo mundo.